Foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro o projeto de lei de auxílio emergencial de 600 reais aos trabalhadores informais. 54 milhões de pessoas devem receber esse benefício. Agora há pouco o presidente falou sobre esse dinheiro. Eu assinei ontem, estava dispensando outra medida provisória, porque não adianta dar o cheque sem fundo. Tem que ter o crédito também. Está todo vapor. Lá na semana que vem começa a pagar.